Sobre o marco temporal, eu estava lendo agora há pouco um texto do camarada Gabriel Colombo e ele aponta ali elementos que eu julguei importantíssimos para a gente entender toda essa questão. A votação sobre a tese jurídica do marco temporal está sendo retomada hoje, 30 de agosto, no Supremo Tribunal Federal. Ela é mais um capítulo dessa gigantesca ofensiva do agronegócio para expropriar territórios indígenas e, claro, sob o manto da legalidade burguesa. Essa tese tem impacto direto na demarcação de terras indígenas e tem consequências diretas na biodiversidade, no clima e vai afetar, portanto, todo o conjunto da classe trabalhadora. As lutas indígenas desde os anos 1980 foram imprescindíveis para a conquista do direito constitucional ao território e fomentar o processo de reivindicação e de retomada de terras pelos povos originários. Hoje, existem 764 áreas identificadas pela FUNAI como terras indígenas, das quais 281, ou seja, um terço, ainda não foram demarcadas. É imperioso que essa tese jurídica inconstitucional, desumana, seja derrotada na Suprema Corte. Diga não ao marco temporal. Diga não ao marco temporal. Diga não ao marco temporal. Obrigado.